Pode mandar DJ Negrito Quem nunca ficou em cima da sua laje? Tamando o vinho barato, admirando as estrelas, certo? Na maior deprê, pensando naquela mina, naquele mano Na maior fossa mesmo, papai Não sou diferente Tudo isso resumido em 32 linhas Beat do Indião Mas que porra preta, por que cê me largou? Garçom, desce outro copo, que cê aqui não ajudou? Traz logo a garrafa, hoje bebo por 10 E vomito meus conflitos na batida desse jazz Esqueça essa desgraça que eu amo pra caralho Vá pagar as fotos com ela na minha timeline É foda sempre ser forte, tudo se acumula E quando explode, acaba o norte Já era Ela não volta nem fudendo Eu chamo no PV Sei lá, tem que tá vendo o caralho Por que que cê fez isso? Vai se fuder você, nossos rolê, nossos domingo Sexo na varanda As droga que consumimos Piadas sem graça e mesmo assim nós dois sorrindo Na madruga que me guia, que eu me peca nesse copo Sereno, vinho barato e as retinas já sem foco Lembranças que eu não te vi Parece que não foram as minhas As coisas que descrevi Que descrevi nessas 32 linhas Lembranças que eu não te vi Que eu não te vi Parece que não foram as minhas As coisas que descrevi Que descrevi nessas 32 linhas É foda olhar pra trás É foda É foda olhar pro lado É quente É foda olhar pra frente Não é você rachando um rango No boteco barato Dobrei todas as roupas Fechei até um show Sobrou um troco pro jet Lão de nós nunca colou Diz que vai dar tudo certo Me abraça e vem bem perto Deita no meu colo E admira o universo Manda nudiz no zap Volta à normalidade Fuma e fuder na laje Dispensa a formalidade Pirula, aspiro lá no fundo Pra tá sóbrio Só quis te ver sorrir Porque é chato ser tão hobby, viu? Sei que não é nada Mas é tudo que eu tinha Um disco de jazz antigo E essas 32 linhas E essas 32 linhas Lembranças que eu não te vi Que eu não te vi Parece que não foram as minhas As coisas que descrevi Que descrevi nessas 32 linhas Lembranças que eu não te vi Que eu não te vi Parece que não foram as minhas As coisas que descrevi Que descrevi nessas 32 linhas Juro que vou te provar que não foi em vão Não chore Juro que vou te provar que não foi em vão Não chore 32 linhas